Estamos no último episódio da campanha Novembro Azul, homem também se cuida. Deus abençoe você, é muito bom estar aqui com você, muito bom ter esse momento aqui com você para trazer algumas informações e orientações. Foram vários episódios trazendo informações e orientações sobre a campanha. A Igreja Presideriana de Fortaleza, juntamente com seus pastores e membros, estão engajados nessa campanha do Novembro Azul, porque a Igreja se preocupa com a tua vida espiritual, mas também se preocupa com a tua saúde física. E é isso que nós vamos estar falando para você. E eu quero compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, quando a Palavra de Deus diz assim, Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nosso Deus, que nos formou pleno, nos formou completo, nos formou perfeito. Porém, com o pecado, nós perdemos a nossa forma original, no sentido da perfeição divina. E com o passar do tempo, nós fomos nos desgastando. E com o pecado, veio também as mazelas, as doenças. E, claro, os homens foram acometidos de vários tipos de mazelas nessa caminhada do tempo. Porém, Deus, na sua graça e misericórdia, levantou pessoas, deu inteligência aos homens, para que esses homens pudessem criar mecanismos da ciência para que nós fôssemos tratados. A Igreja Presbiteriana, ela tem, ao longo desse tempo, tratado com pessoas, com esse tema, Novembro Azul, que trata exatamente do câncer da próstata. E aí, nós, pastores da Igreja Presbiteriana e os membros, estamos envolvidos nessa campanha, repito, já falei anteriormente no começo, porém, a gente quer trazer esse assunto que Deus lhe formou. Deus formou você e depois colocou o sopro de vida na sua vida. E agora você passa a ser alma vivente. Esse Deus soberano, ele se importa conosco. Ele está a nos olhar. Deus que nos criou, ele tem um plano todo especial na nossa vida. E a Igreja, ela trata desses assuntos, é um diálogo com a sociedade, trazendo essas informações que são pertinentes aos nossos dias. Sabemos que nós, homens, temos uma resistência muito grande ao médico. Mas, segundo os especialistas, o câncer de próstata, no seu início, não traz nenhum mal. É uma doença invisível. Porém, com o passar do tempo, torna-se algo muito ruim para a saúde do homem. E aí, quando isso acontece, com o tempo já, todo o tratamento que você irá fazer, será um tratamento já sem muito resultado. Porém, a prevenção é o que é mais importante na nossa vida. Os especialistas dizem que se você tem um histórico de câncer de próstata na sua família, você deva procurar os médicos especialistas aos 45 anos. Porém, se não tem esse histórico, todo homem deve procurar os 50 anos de idade. Vale a pena. Deus que te criou, Deus te formou, perfeito. Porém, com o pecado, nos veio essas mazelas. Porém, Deus, nosso infinito amor, nos dá essa bênção de termos o tratamento para minimizar, ou para que isso nem venha a acontecer na nossa vida. Então, esse é o convite da Igreja Presenteriana de Fortaleza. Eu, pastor Nonato, pastor auxiliar desta igreja, estou lhe convidando para que você venha aderir a essa campanha, Novembro Azul, Homem Também Se Cuida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, fique com Deus. Amém. Amém.